E teve início ontem, no Campus 2 da Universidade Fevale, o terceiro Seminário Internacional de Psicologia. Acompanhe na reportagem de Jonathan Pinheiro. O seminário chega à sua terceira edição abordando como tema a violência e a sua incidência sobre o sujeito e o social. Estão participando professores, psicólogos e profissionais de diferentes áreas que debatem a relação desta temática com a realidade atual. A ideia é poder congregar profissionais da área da saúde, da segurança, da psicologia, do direito, enfim, todas as pessoas que possam aproveitar esse momento para pensar as suas práticas e os seus fazeres profissionais. A palestra de abertura ficou por conta da psicóloga Bianca Cirilo. Ela já trabalhou no Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOPE. Ela fala da contribuição que acredita passar ao jovem sobre o tema abordado. Eu acho que a contribuição ao jovem seria a prevenção com relação a como se portar numa situação como essa, né, o que ele pode estar pensando caso ele ou ele ou qualquer um de nós esteja numa situação de ocorrências com reféns, enfim. Eu acredito que hoje as autoridades precisam estar mais voltadas a não banalizar esse tipo de situação, porque no caso, quando uma ocorrência dessa acontece, é importante entender toda a necessidade técnica de condução desses eventos, né, não são eventos que possam ser conduzidos aleatoriamente. Há uma necessidade de discussão e eu acredito que seria muito importante que o Brasil olhasse isso de uma outra forma. O seminário tem a proposta de discutir e refletir sobre a temática da violência nos seus aspectos individuais e sociais. Temos aí um público bem heterogêneo, temos aí pessoas da área da saúde que nos procuraram para buscar nesse encontro uma capacitação dos seus profissionais, pessoas vinculadas à universidade, não só a nossa, mas as instituições de ensino, buscando no sentido aí de promover o diálogo, inclusive, entre as áreas, tanto dos acadêmicos quanto dos profissionais que já estão no mercado. A doutora em Psicologia Clínica e Comunitária pela Universidade de Pádua, na Itália, Bárbara Scandrolio, estuda os comportamentos de risco dos jovens e a relação entre suas atitudes e condutas. Ela acredita que a violência está dentro da cultura e que muitas vezes não vem de casa. A forma para poder prevenir a violência é tentando alternativas que sejam sociais. E nesse sentido, a violência tem uma função muito importante para ele e se a sociedade não encontra outro espaço onde a violência não tem sentido, eles vão seguir sendo violentos. Para a palestrante Bianca Cirilo, a violência não nasce no sujeito, mas sim está em suas relações. Eu acredito que o jovem, ele tem, ele agrega nele, é uma oportunidade de aprendizado. Então a gente precisa trabalhar com o jovem construindo esse conhecimento, construindo uma reflexão em torno desse assunto que está atravessando a todos nós.